Minha noite alaça ah 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 De quebra No GPS da endereço da favela Safadinha de fã O dedo fala de festa Tá por chegar Matcha Safaga O xereque === É O xereque Ah Alaca Fata-ra e ação Tch e ação Ela sabe Dura-ra e ação Dura-ra e ação E o pé E o endereço da favela Saffadinha de fada Não basta Carta-ra e ação Música Acompanhe ação Quero só 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 E aí